Fazemos tudo muito bem, com determinação E cada trabalho que vem, com orgulho e com amor Fazemos tudo muito bem, com determinação E cada trabalho que vem, com orgulho e com amor Olha o Eduardo vindo lá Sempre querendo ajudar E o Henry a transportar Sua carga sem cessar Fazemos tudo muito bem, com determinação E cada trabalho que vem, com orgulho e com amor Fazemos tudo muito bem, com determinação E cada trabalho que vem, com orgulho e com amor Vem se traz a carta e vem, sempre tanto ao também Dordo adora fomegar Orgulhoso a trabalhar Fazemos tudo muito bem, com determinação E cada trabalho que vem, com orgulho e com amor Fazemos tudo muito bem, com determinação E cada trabalho que vem, com orgulho e com amor Thomas é feliz trabalhando na ferrovia de Sodor Isso é motivo de orgulho para ele Você é capaz de adivinhar o que o deixa mais orgulhoso? Puxar vagões de carvão é um trabalho duro e sujo Mas Thomas não se importa Ser bom em puxar vagões de carga o deixa muito orgulhoso Agora Thomas está indo apanhar as crianças Levar as crianças à escola, a bordo de Anne Clarabel Sempre o deixa muito orgulhoso Mas o que você acha que o deixa mais orgulhoso acima de tudo? Quando Thomas entra no galpão Tidmalte O Sr. Topham Hatt diz Thomas, você é uma locomotiva muito útil e prestativa Isso é o que deixa Thomas mais orgulhoso acima de tudo